A minha corvo criada no dia, eles são as grediões. Tem um ácido de psicólico. Se inscreva no YouTube da The Last Man. Está no shape. É um ácido de CO2. É um ácido de CO2. Colocamos uma olhada. E a gente vai dar um pouco de água. chocolate 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 açúcar açúcar . . . . . Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.